Ah, chegou também Aê, ixi Vamos lá, o carro aí Carro Vamos lá, vamos lá, já? 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 Não Eu ia amarecer Opa, dei, jóia Já caiu? Já? Quem que tá ali arrumando? Tá junto? Vai te foto depois Vai te foto depois Bom dia, bem? Vamos Tem a moça lá atrás Ó, carro! Carro aí, ó Amigão Minha humildade junta na lenca Tá? É Tchau! 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 Tchau!